Olá, gente linda! Hoje nós vamos ter uma aula encantadora. Quem que não gosta de um trabalho em tear, né? Fala a verdade. Olha, você pode fazer manta de nenê ou uma manta pra você, um quarto de casal, um quarto de solteiro, um lencinho triangular. Roupinha de nenê, Marcia, dá pra fazer? Dá, dá sim. Olha, essa blusa aqui, olha que legal. Ela é linda. É a dropped? Isso, dropped. Porque você pode estar magrinha, mais gordinha, mais cheinha, pequenininha, que é um tamanho único. Você usa uma regatinha branca embaixo, esconde tudo e você fica bonita, charmosa, elegante. Fica bem bacana mesmo. Eu adorei, gente. Isso aqui é minha cara. Olha. Não é lindo demais? É um tapete feito de barbante. Esse é barbante? Isso mesmo, é barbante. Sabe por quê, Marcia? Não dá pra gente identificar quando é uma linha, um barbante. Esse barbante é um espetáculo, mulher. Ele é de uma qualidade muito boa, né? E o que dá pra gente diferenciar de uma linha é a espessura. A espessura. Porque o barbante sempre vai ser mais grossinho, né? E a linha é sempre mais fina. Coisa de louco. Tudo bem com você? Tudo bom. Que bom te receber aqui no vitrine do artesanato, que sempre leva novidades até você. Hoje a Marcia vai ensinar a fazer esse tapete. É interessante. Você sabe que eu sou um bocado chata com tapete, né? Pode ser tapete de cozinha, tapete de banheiro, tapete de não sei aonde. Porque tem os tapetes tudo com a mesma cara. Sim. Aquela cara assurrada. E esse aqui, eu achei ele muito fashion, menina. Uma coisa meio, né? Moderno. Moderno, isso. Achei bárbaro. Qualquer apartamento ou casa fica muito legal. A decoração fica fashion com ele. Em qualquer ambiente, né? Em qualquer ambiente, onde você quiser. Vai de uma sala ao toalete. Exatamente. Uma entradinha de apartamento. Qualquer lugarzinho vai ficar bonito. Nossa, mulher. Você arrebentou. Então, vamos lá. Para isso, a gente vai utilizar dois tipos de teares. Um para fazer as flores e o outro para a gente poder fazer a trama. É assim que fala, Marcinha? Isso mesmo. Certinho. Certinho. A professora é boa, o aluno aprende. Obrigada. Então, vamos lá. É isso aí. A gente vai trabalhar com o tear multiflor primeiro, tá? Então, nós vamos fazer a florzinha no estilo quadrado. Porque esse tearzinho, eu tenho a possibilidade de fazer só o círculo, só o redondinho. Como eu posso deixar quadradinho, que nem é no caso do tapete. Então, como que eu vou fazer, ó? Eu vou iniciar no centro dele, deixando uma sobra aqui, tá? Vou deixar quatro pinos embaixo, quatro pinos em cima. E vou circular, ó. Em cima e embaixo. Envolvendo os quatro pinos de cima e quatro pinos de baixo. Para deixar bem cheinho, eu vou fazer quatro vezes. Quatro passadas. Venho no sentido horário, tá? Para a minha esquerda e vou para a direita. Também envolvendo, ó. Quatro em cima e quatro embaixo, ó. Eu dou uma giradinha. No caso aqui, eu vou fazer o quadrado. Então, eu vou indo para as pontas e continuo, ó. Quatro. Giro e volto para os quatro pinos do centro, ó. Continuo envolvendo. Ó. Em sentido horário. Até eu completar todo o círculo da florzinha. Ó. Volto aqui para o cantinho, olha, para formar o quadrado. Facilidade, hein, Márcia? É, um pouquinho, né? Eu estou aqui até aqui do ladinho, só observando, mulher. Vou girando e vou completando. É, tem dia que eu passo o dia inteiro fazendo flor. Que delícia de aula! Olha, terminou, terminou o círculo da flor, o que eu vou fazer? O fio que eu deixei sobrando, com o fio que eu estou tecendo, eu vou dar um nozinho. Ó, dei um nozinho. Vou cortar o excesso daquele que eu deixei sobrando. Vou seguir aqui, ó, o sentido do fio para ficar alinhadinho. E vou circular pelo lado de fora, olha. O mesmo número de passadas que eu dei aqui nas pétalas, ó. Se eu dei quatro vezes, eu circulo... Perfeito! Quatro vezes. Se fosse três, para ficar mais abertinho, eu circulo três vezes. Tá? Aí, como nós vamos fazer? Vamos deixar um fio bem generoso aqui, ó, de sobra. Vou cortar. E vou pôr na agulha, tá? Essa agulha aqui, ela é bem específica para esse tear mesmo, tá? Vai junto com o kit. Ah, bacana! Legal! Bem legal, ó. Como que eu vou fazer agora para prender essa minha base, ó? Eu vou pôr a agulha dentro da pétala, de dentro para fora. E, muito importante, dentro do círculo da linha, formando um caseado. Porque se eu não for mais caseado, não vai fechar. Ó. Continuo com a linha, agulha dentro da pétala, de dentro para fora e por debaixo de todos os fios, ó. Dentro do círculo da linha, para não ter problema. E assim eu vou fechando, ó. Gente, o posicionamento de câmera aqui é que a gente não pode mostrar. Mas o menino tá fazendo malabarismo aqui do meu lado. Você tá sentindo, Márcia? Tô, ele já tá acostumado. Você é forte, Maurício. Não, eu tenho que ter um bração, pô. Bom, terminado essa parte, olha, vai ficar assim, toda ao redor caseadinha, tá? Aí, como nós vamos fazer agora o próximo passo? Eu vou simular as folhas. Então, eu vou usar agora o barbante no tom de verde, para simular as folhinhas. Tá? Ó. As folhas? As folhas, agora. Então, como eu vou fazer agora, ó. Também, deixa eu usar mais o verde aqui. Também vou deixar uma parte sobrando. E agora, ao invés de eu envolver quatro pinos, eu envolvo três. Ó. Vou envolver três pininhos. Agora, eu vou diminuir o número de passadas. Eu, pra não ficar muito volumosa com o meu barbante, eu vou dar duas passadas só nas folhas, ó. E vou continuar. Vou continuar circulando três embaixo. E três em cima. Continuo girando. E completando os pinos, ó. Giro. Se você for sempre no sentido horário, não tem como errar, tá? Uhum. Ó. É o guia, né, Marcinha? É. E é legal que esse barbante seu aí é mesclado? É mesclado. Ele dá... Nossa, ficou lindo! Dois, três tons de verde, né? Parece que ela tá utilizando. Vários tons, né? Ó. Como eu vou fazer? Eu vou continuar aqui, ó. O fio que eu deixei sobrando com o fio que eu tô tecendo e vou dar outro nozinho, ó. Dei outro nozinho e ficou lá no centro. Só que agora, como eu não vou utilizar mais esse barbante, eu vou cortar os dois fios, tá? Ok. Cortei. Deixa aqui. Vou pra flor agora. O que nós vamos fazer? Mesma coisa. Ó. Vou deixar o fio sobrando novamente. E, ó, ao invés de circular. Vamos ver, nós começamos com quatro, três, agora eu vou pra dois, tá? Ó. Vou envolver dois agora. E duas passadas. Giro e vou envolvendo. O trabalho é bem repetitivo, então dá pra gravar bastante, né? Dá pra ficar bem prático, ó. Vou girando. E faz o mesmo processo, Marcinha? O mesmo, em todas as camadas. Igualzinho. Lembrando que ela tá utilizando esse barbante aí que tem uma mescla de cores. Parece que você tá usando, sei lá, seis tons, né? Sim. Mas é essa mescla super bonita aí, não é? Que dá todo o efeito. Gente, é uma coisa impressionante o trabalho. E ela vai que vai ter gente... Porque tem muitas pessoas que não têm muita habilidade, né, Marcia? Fala, puxa, eu quero fazer alguma coisa bonita manual, mas eu com linha e agulha não me dou muito bem. Mas o tear, basicamente, ele ajuda, né? Muito. Pra quem não tem. Eu, principalmente, sou um exemplo. Eu não tenho habilidade com a... É verdade. Eu não sabia. Como é que eu falei um negócio desse, menina? Muita verdade mesmo. Eu não tenho. Com as duas agulhas de tricô, então, parece que eu vou voar se eu vou fazer. Ai, eu fui falando. Crochê, então, é terrível. E você faz peças lindas? De tudo no tear. É pra suprir a minha dificuldade realmente nas outras. E eu não tinha nem noção. Eu falo as coisas, às vezes, gente, é tão interessante. Eu vou falando, mas você vê isso, né? Verdade. Do céu. E esse DVD dela tá um primor. É um DVD muito bacana, que ela ensina... São várias técnicas, são... Quer ver quantas aqui? Que a Ficha, antes que fique de ponta, cabeça... São sete aulas incríveis. Você aprende a fazer bolsa, aquela blusinha de um ombro só. Tem a mantinha do nenê, a almofadinha pompom. É muito bacana. Agora, gente, olha que espetáculo. Tem a apostila também, com trabalhos em tear, ensinando até como é que você pode montar o seu tear. Depois eu vou folhear uma ali pertinho de mim. A grande dificuldade das meninas, eu acho, e meninos também, é assim, aonde eu vou ter que fazer um tear, eu vou ter que chamar um marceneiro. Foi seu tempo, né, Marcia? Isso. Há um tempo atrás, eu lembro que eu já fiz programa de artesanato. E, ah, manda seu marceneiro fazer, assim, olha que legal, na parceria da Marcinha com o Vitrine do Artesanato, onde ela vai mandar pra você esse tear, que é o multiflor. Acertei o nome? É esse que está fazendo agora. Esse você faz flores com uma baita rapidez. Isso. A agulha, que se não, gente, como é que vai fazer? A agulha, que é muito fácil pra você manusear. E aqui, olha que legal, eu tenho tear multiformes. Aqui você faz sete tipos de teares com uma única ferramenta, na verdade. As técnicas dos teares triangulares, que eu mostrei aquele lenço, ficou muito legal, quadrados, retangulares, reguláveis e até de pente lixo. Agora, eu estava namorando os seus barbantes. Aí eu falei, Marcia, eu falei, não é possível, isso aqui é uma linha, alguma coisa. Não, você vai receber em casa todo esse conjunto de barbantes. Você pode fazer de cara um tapete, uma almofada, uma manta ou até uma blusa. Olha as cores, arrasou. Todos os materiais vão pra que você possa se iniciar ainda hoje na técnica do tear. Ainda hoje é modo de falar, que você vai ligar, vai pedir, aí espera chegar, controla a ansiedade. Aliás, artesanato pra gente controlar a ansiedade é tudo. 0 operadora 11-3382-2000 ou vitrinedoartesanato.com.br. Vamos lá. Você sabe que eu vou contar uma coisa pra vocês. Aqui a minha bancada, tava o câmera, esse bonitão, o bolhão verde. Aqui assim, ó. Aí quase eu fiz cósseguir você, Maurício. Mas uma coisa, mas a imagem, isso que é bacana. Eu trabalho em equipe, a imagem ficou linda. E aqui em cima de você ficou bárbaro. Eles são muito legais, eles têm que dar os parabéns pra eles mesmos. Porque eles buscam aquele ângulozinho certinho pra mostrar. Então, ó, continuando aqui, eu fiz a flor, né? Também amarrei, o nozinho ficou aqui no centro. Agora, como eu vou fazer? Eu vou casear ao redor agora pra prender todas as pétalas, tá? Então, como que eu vou fazer isso? Olha, a posição da agulha... É antes do primeiro pino, tá? Por debaixo de todos os fios, de dentro pra fora. Ó, tá? Ó o detalhe, o mesmo detalhe que eu fiz pra casear a primeira carreira. Eu passo dentro do círculo. Porque se você passar assim, ó, a ponta da agulha tá aqui, ó. Não tem linha. Não fecha. Então, é importante que ela passe dentro do círculo da linha, ó. Quem borda, faz aquelas camisetas de aplique, é bem aquele ponto mesmo, tá, gente? Só que aqui, ao invés de a gente tá fazendo no tecido, nós estamos fazendo no tear, tá? Ó. Agora eu vou levando esse nozinho lá pro miolinho, ó. Fechei a primeira pétala. Vou pra seguinte, ó. Agulha antes do primeiro pino, por debaixo de todos os fios e dentro do círculo. Ó. Ó. Fechei. Tá? Isso nós vamos fazer ao redor de todas as pétalas. Todas as pétalas, ó. Já deixei uma prontinha aqui pra vocês verem. Ficou todo esse caseadinho, né? Na última, a gente passa a agulha pra dentro, ó. Tem um círculozinho no final aqui. E eu puxo o fio pra baixo, pra arremate ficar aqui pra baixo, tá? Perfeito. Ó. E com a ajuda da agulha de crochê, eu vou soltar dos pinos, ó. Por que que eu tiro com essa agulha de crochê? Porque se eu for com os dedos tirando aleatoriamente, ela vai sair torta, gente. Porque o fio às vezes corre. Então, nesse caso, a agulha de crochê ajuda a sair certinho. Tem algum outro objeto similar, Márcia, que possa ajudar? A própria agulha também, que a gente usa aqui pra fazer o caseado, também pode. Pode usar a mesma agulhinha. Importante é ter calma pra soltar. Uma pinça não dá, não? Uma pinça, eu não vou envolver o fio todo, né? Que pode correr o risco de eu pegar um fiozinho só, como ele vem em várias camadas. Tá aqui. Tá? Então, aqui, ó. Vou terminar de soltar aqui. Tá prontinha a nossa flor. É essa a primeira parte do tapete. Eu usei aqui, um tom de vermelho, rosa e um vermelho mais forte. Eu dividi, mais ou menos, 14 flores sortidas, tá? Aí você vai fazer as 14, os 14 quadros e vai reservar. E agora a gente vai pra outra parte, que é a parte da trama. Que eu vou mostrar pra vocês aqui, já, o tear multiforma. Porque ele assume vários tamanhos. Hoje eu vou usar um retangular, tá? Então, ele tem na lateral aqui os frisos, onde eu corro e brinco com os tamanhos dele. Então, além das sete formas, eu tenho o quê? Vários tamanhos. Que bacana. Desde o 10 por 10 até o 48 por 48. Então, a gente assume ele realmente em várias formas e tamanhos. Bem interessante mesmo. Porque antes a gente, pra fazer esse trabalho, precisava, no mínimo, se você quisesse ter uma almofada quadrada, um retângulo, você tinha que ter vários teares. Hoje não. Você tem um, onde você vai usar. Você que idealizou? Sim, foi. As pessoas acabaram pedindo pra mim. As pessoas acabam pedindo, porque eu gosto muito de fazer o tear estilo tricô. E eles passaram a pedir esse estilo mais rústico. Aí eu falei, então, vou adaptar uma forma mais fácil. Porque quem quer, né? Facilidade e praticidade, né? Claro. Então, eu falei, vamos fazer dessa forma. E foi onde a gente chegou nesse modelo. Olha, turminha. Antes dela começar a trabalhar, deixa eu mostrar uma coisa. Aqui eu tenho essa revistinha, Trabalhos em TA, que faz parte juntamente com o DVD, com sete aulas inéditas. Porque ali a revistinha tá parada, a gente não consegue mostrar muito bem às vezes. Então, a apresentação do TA. Ai, esse colete de renda é uma coisa, Márcia. O que é isso? Ali você foi um pouco abusada. Você abusou. Porque ele é lindo demais. Aquele lenço triangular. Então, você vai receber. Olha o tapete nosso hoje. A almofada pompom. Todas essas aulas estão inseridas no DVD, que você vai levar pra casa. Juntamente com essa postila, né? Com todas as receitas, com tudo bem bonitinho. Tudo no passo a passo pra você. Esse DVD é muito bacana. É uma delícia de assistir. E vamos lembrar que você vai receber o TA Multiflor, juntamente com agulha. Assim você já chega em casa e começa a trabalhar. Esse TA que ela vai começar a manusear agora, que é o Multiformes. Que você pode ter tamanhos e formatos diferentes, que é muito bacana. E, gente, claro, né? Cinco rolos de barbante. Mas, assim, é um barbante que você jura que é uma linha. A mescla de cores é de um profundo bom gosto. Ou seja, você tem um trabalho em casa. Você vai receber. Na verdade, é um trabalho muito gostoso. Aliado a uma terapia. E uma excelente opção pra você aumentar o bolso. Exatamente isso. Aumentar a renda aí de toda a família. Porque vende como água. 0 operadora 11-3382-2000 Ou www.vitrinedoartesanato.com.br Ó, agora vamos correr lá com o mágico, para o bora. Pra gente começar aqui nesse Multiformes. É isso aí. Então, a gente voltou aqui. Nesse retângulo, eu deixei. 24 pregos por 16, tá? Vou circular a linha entre o prego de cima e o de baixo. Vou dar um nozinho. E vou circular, pra cada prego, 3 passadas ou 4, tá? Vocês vão fazer assim e vão seguindo tudo. Eu já deixei um prontinho aqui. O que vai diferenciar 3 ou 4, Márcia? A trama ficar mais fechada ou mais aberta. Tá. Se eu fizer quanto mais passadas, mais eu fecho a trama. Menos passadas, mais aberta. Mais aberta. Então, eu faço, se eu escolher a vertical, então eu deixo na vertical, volto depois pra horizontal pra fazer, né? E vice-versa. E faço o mesmo processo? Mesmo processo. Olha, você vem com a linha pelo lado de fora e começa a circular também, ó. Na outra posição, ó. E assim, até fechar todo o tearzinho e formar toda essa trama de quadradinhos, olha. Deixa já um todo prontinho pra vocês. Uma ocita... Oi, eu tô dizendo que essa massa não trabalhou hoje, viu, gente? É, não, isso é rapidinho. É, mas eu digo, fez a lição de cara pra chegar aqui toda bonitona. Aí a gente fecha toda a trama, tá? Agora que vem o segredinho aqui. Por quê? É uma forma bem antiga de tear, tá? Muitas pessoas já conhecem esse sistema. Só que eu trouxe algumas coisas adaptadas. Pra cada técnica que nós trouxemos no DVD, eu trouxe uma coisa diferente, uma novidade. Algo pra trazer mais praticidade pra gente fazer. Nesse caso, se eu fiz três passadas, no caso antigo, eu precisaria de três novelinhos soltos pra agora passar o gancho e puxar. Aqui não, vocês viram que eu completei as passadas e agora eu vou ensinar o truque, ó. Eu vou continuar deixando elas passadas e vou fazer assim, ó. Se eu escolher a primeira por cima, então eu vou por cima, por baixo, por cima, por baixo, ó. Brincadeirinha de criança, olha. Por cima, por baixo, por cima, por baixo, tá? Até eu chegar aqui na trama, ó. No outro lado, ó. Cheguei e passei todo o gancho, certo? Certo. Como eu vou fazer pra passar esse fio? Vou soltar do prego de baixo e vou soltar o prego de cima. Ó, vou encaixar no meu gancho e vou trazer, ó. Vou fazer devagarzinho aqui, mas se vocês já virem, ó. Olha aqui, ó, já venho com a linha, devolvendo aqui no prego de cima, tá vendo? Uhum. Ó, e vou vindo trazendo, ó. Ele vai um por cima, um por baixo, um por cima, um por baixo. Ele mesmo já faz a trama. Ele mesmo já faz. E, ó, devolvo no outro prego. Vamos de novo, mais uma vez. Vamos mais uma vez, rapidinho, ó. Se eu comecei esse aqui por cima, o próximo eu inicio... Por baixo. Por baixo. É sempre necessário a gente estar verificando a ordem, tá? Uhum. E assim a gente vai fazendo, ó. Por cima, por baixo. Por cima, por baixo. Por cima. Ó, uma dica aqui pra vocês, tá? Quando vocês forem tecer, fazer essas passadas, não estiquem muito. Deixe frouxinha, que vai ficar mais fácil de passar o gancho. Uhum. Solta o fio. Ó. Coloco no gancho. Você vê que eu venho na posição, ó. E na própria posição eu já vou devolvendo aqui no preguinho, ó. Perfeito. Ele vai até fazer o fio. Porque ele encaixa direitinho, olha aqui, ó. E vem, olha, retinho, devagarzinho, pra vocês verem bem. Uhum. Ó. Chegou aqui, o que eu faço? Eu devolvo. Que coisa, mulher. Facinho de fazer, né? Que legal. Antes não era assim, não, viu? Antes tinha que trabalhar com três rolos soltos, escapava, tudo, né? Brasileira criativa, né, Marcinha? Mais um. Sim. Mais um. Ou tá vindo aprendendo a fazer terrasco. Ó, tá por baixo, começa de novo por cima. E vou brincando aqui, ó. Por cima, por baixo. Vou bear daqui a pouco eu já faço o tapete aqui, ó. Tão rápido que é. Não é? Pois é, mulher. Ó, passou aqui. Venho aqui, solto aqui o preguinho, ó. Solto do outro. Seguro aqui. Devolvo no gancho. Encaixo de novo aqui no preguinho e venho passando, ó. Olha só. Aí, ó. Aí, bonitão. Aí, ó. Mas sabe que trabalho gostoso, né? Chegou. Devolveu. Tá? E assim eu vou fazendo a trama toda. Toda. Tá? Que eu vou mostrar agora pra vocês como vai ficar todo quadriculadinho. Olha aqui. É uma trama bonita, que nem você falou de tapetes, dá pra fazer cortina. Cortina. Fica uma graça pra sítio. Aqui, o máximo que esse tear ele consegue fazer, se você fosse medir um tapete em termos de centímetros? Você já pensou já em quanto que daria? Sim, ele dá mais ou menos 70 centímetros. Hum, que legal. É um bom tamanho. Foi tudo pensado. Inclusive, quando você falou dos fios, ele foi pensado. Você vê que eu trabalhei com um fio de linha ali bem fininho, ó o barbante. Então, você vem com lã, com linha, com barbante. O que vocês quiserem, vocês colocam aqui. Você viu a renda? A renda. Então, ele tem opção pra trabalhar muitos fios. Márcia, parabéns. Parabéns. Então, o que eu vou fazer agora aqui ao redor? Olha, vocês viram que é o mesmo trabalhinho que eu fiz ali na florzinha, a gente faz por fora também. Faz as quatro passadinhas, caseia, tá? E depois também, com a mesma ajuda da agulha de trigo. Caseia, não entendi essa parte. O caseadinho que a gente fez aqui. Ah, ali na agulha. A agulha de dentro pra fora, ó, vou mostrar rapidinho aqui pra você. Deixa eu pegar a agulhinha. Aquela agulhinha lá. Isso. Lembrando que não é uma agulha de costura, é essa agulha que vai junto no kit pra você. Isso, ela é flexível, tem ponta toda trabalhadinha certinha pra ajudar a trabalhar no tear, tá? Ó, caseadinho. De dentro da trama pra fora, tá? E eu vou dar o primeiro e eu dou um nozinho. Depois eu já venho, ó, o caseado novamente. Uhum. Ó. Tá? E assim eu caseio ao redor de tudo. Vou soltar com a ajuda da agulha do crochê novamente. Perfeito. Né? E já vou mostrar aqui pra vocês a trama, ó. Toda soltinha. Ó como ela fecha bem. Até, acho que no DVD o Rogelinho comenta, um joguinho americano fica tudo de bom, hein? Também, também. Nossa, que coisa bonita. Que bom gosto, massa. E aqui eu vou alternando, olha. Uma costura depois normal, né? Uma costurinha normal aqui ao redor dos quadros de flores com ele, ó. Encaixando ponto com ponto, já vai dar o tamanho certinho pra eles. É só vocês começarem a fazer e a criar novos modelos. No caso, você vai costurar com aquela agulha. Com a mesma agulha. Com a mesma agulha que a gente fez. Que legal, né? Eu tô impressionada. Olha, você vai brincando com as cores, alternando. Primeiro faz isso, aí depois já vai fazendo. Só costurar. Olha que facinho que é. E rápido, né? E econômico, viu? Dá tempo de fazer. Vai costurar um agora, né? Pra as meninas pegarem. Posso mostrar aqui, ó. Isso no DVD, gente, tem tudo no passo a passo, tá? Mas você tá assistindo hoje o programa pela primeira vez, pra você ter uma noção e ficar com mais vontade ainda, né? Sim. Ó, você pode começar da onde você quiser, não precisa especificamente em algum lugar. E uma costurinha normal, de ponto com ponto. Pra você que não tinha habilidade com agulha, isso é tudo. Nossa, muito, muito. Foi muito bom, muito. Principalmente naquelas peças de vestuário, sabe? Sim. Eu era louca pra fazer algo assim no crochê, achava que tudo ficava torto. E no tear, não. Porque eu tenho a minha base no tear, então nada sai torto. Nada. O ponto sempre vai sair certinho. Então é tudo de bom, né? Que legal. E eu costumo dizer isso pras alunas. Quando as pessoas não têm habilidade com nada, faz tear, gente. Porque eu consegui. Se eu conseguir, todo mundo consegue. Todo mundo consegue. E conseguiu muito bem. Quer dizer, então aí não tem muito segredo. Ela vai passar o próprio barbante com essa agulha, que vai junto. E ela vem passando, claro, né? Na parte central do tapete e nas flores. Mas tem algum truque de acabamento, de arremate final? Nada. Ele já vai ficando todo certinho mesmo. Só de você passar dentro de um ponto e outro, olha. Ele fica todo certinho, ó. Entendi. Gente, que máximo, não é? Que bárbaro. Muito fácil. Olha, você que tá em casa, fala, puxa vida, mas que aula bárbara. Mas eu queria aprender ainda mais, eu queria repetir. Porque eu sei como é que é. Tem muita gente que fala assim, aquela aula lá, não dá pra vocês repetirem? Claro que dá. E de preferência, de uma forma que você tenha essa aula na sua casa. Como? Assistindo DVD, não é, Márcia? É isso mesmo. Então você vai assistir quantas vezes você quiser. Aquele dia de chuva. Hum, gostoso. Ai, que companhia que ele te faz, viu? A Márcia e o Rô lá falando. Muito legal esse DVD. São sete aulas incríveis pra você, juntamente com a apostila, que você vai ter muito mais vontade ainda de trabalhar. Tem imagens pra vocês aí de casa, com a Márcia Esther. Ela trabalhando aí a imagem do DVD. É impressionante. Ela ensinando a fazer a flor nesse tear multiflor. Tudo direitinho, como que você vai pregar. Essa é aquela blusa azul. Olha lá. Tudo no passo a passo é muito bacana. Não tem como você não aprender. Eu aqui do lado dela hoje, com essa aula, você já pega uma baita de uma noção. Aí, que tá aparecendo... Ah, e a manta, não é? A mantinha. A mantinha, o tapete. E muito fácil. Quem não tem habilidade com linha e agulha, começa no tear, porque você vai se dar muito bem. E esse tipo de blusa, né, Márcia, nunca sai de moda. O coletinho branco de renda, nunca. Você pode usar. É muito legal que você usa no verão. E você pode até usar num dia um pouquinho mais frio, com uma outra blusa. Uma cacharréu embaixo, fica uma graça. Fica muito legal. Então, esse DVD com essas sete aulas. E é claro, pra você poder fazer todas essas peças e muitas outras que você começa a criar, vai vendo em TV, em revistas, você vai receber as ferramentas necessárias. Que é o tear multiflor. Você faz flores com uma baita de uma rapidez. Você sabe, quando a gente agiliza a produção, é mais dinhinho. Você que vai vender. A agulha poderosa, né, Márcia? Ela que ajuda até. Esse tear incrível que a Márcia criou com toda boa vontade, pensando justamente na dificuldade que as pessoas tinham, viu, gente? No passado não terão mais. Que é o tear multiforma. Você faz vários tipos de tamanhos e formatos triangulares, quadrados, retangulares, até o pente lixo e ainda esses cinco barmantes pra você já começar em casa a sua produção. Bom demais! Zero operadora 11-3382-2000. 3382-2000. Ou www.vitrinedoartesanato.com.br. Vocês repararam que eu começo a acelerar? Essa mulher louca! O tempo tá assim, aqui! Obrigada, Márcia! Valeu! Eu te agradeço, eu te agradeço. Um beijo pra todo mundo! Beijo! Algum especial? Não, é tempo? Pra todos, pra todos os meus alunos do coração, todos que estão assistindo. Não percam sempre, façam bastante artesanato. Valeu! Beijão! Obrigada! Tchau!